O cardeal Dom Orani João Tempesta votou no edifício João Paulo II, sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro neste domingo. Para ele, o pleito eleitoral deve ser um espaço de união para o bem do país. Tudo aquilo que se faz, faça para o bem do povo. E que aquilo que for que acontecer, os que forem eleitos, possam levar adiante uma convergência positiva. Que não haja divisões, não haja muitas inimizades, apenas adversários políticos que pensam diferente, mas que querem o bem do país, mas nunca criar uma divisão no país. Os governantes eleitos vão decidir o destino de mais de 200 milhões de brasileiros nos próximos anos. Para a Igreja do Brasil, o momento de eleições significa o fortalecimento da democracia e o exercício da cidadania. Eu recordo do Santo Padre Pio XI, que no período entre as guerras dizia que a política é uma forma eminente de exercício da caridade. Nós como cristãos não pensamos apenas em nós mesmos, pensamos no bem do país. E hoje é um dia para fazer isso da forma mais democrática possível. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.